Luciana Abreu partilha vídeo amoroso Gémeas a aprender balé, bravo! Ponto e vírgula Luciana Abreu não resistiu em partilhar um vídeo amoroso protagonizado pelas filhas Gémeas, Amor e Valentine. Nas imagens, as meninas surgem divertidas numa aula de balé. Ponto e vírgula por trás de um pronúncio de arte, existe um reflexo do meu esforço e do meu amor de mãe. Escreveu Luciana Abreu na legenda da publicação. Os comentários foram imediatos. Ponto e vírgula bravoou, bravíssimo as minhas lindas e maravilhosas bailarinas. Que espetáculo tem mesmo o Géitinho! Adorei ver, obrigada por partilhar. Beijinhos grandes, escreveu uma fã. Ponto e vírgula que sorriso contagiante. Que fofa! E faz tudo direitinho, acrescentou outra. Que lindas, boa continuação, tudo de bom, lê-se em outro comentário.